E aí galera, Arthur aqui da APGAMES de volta! Trago para o canal aí mais um vídeo de FIFA 18 com novidades e informações. Antes de mais nada eu queria agradecer ao feedback do vídeo anterior e já tô pedindo pra você se inscrever aí no canal e dar like caso você tenha gostado do vídeo anterior, hein? Vou falar aqui nesse vídeo sobre demo, fase de testes e a data de lançamento oficial do jogo. Não sei se vocês souberam, né? Mas a gente já teve duas fases de teste desse FIFA 18. Na Inglaterra alguns poucos aí puderam experimentar direto lá nos estúdios da EA em Guildford, né? Puderam jogar ali uma fase inicial de teste do jogo. Depois, através de um convite que vinha por e-mail, né? No seu e-mail cadastrado no FIFA, alguns, também um pouco mais de gente, pôde testar a versão beta do jogo, né? Com algumas funcionalidades a mais do que na outra versão. E pra variar, eu não fui um dos que tiveram o privilégio de testar o jogo. Então, vamos falar sobre a demo. Ela sai oficialmente no dia 12 de setembro e vai conter 10 equipes. Atlético de Madrid, Bairro de Munique, Chelsea, Juventus, Los Angeles Galaxy, Man City, Man United, PSG, Real Madrid e Toronto. Vamos ter aí três opções de estádio. Santiago Bernabeu, que é o do Real Madrid. Monumental de Nunes, do River Plate. E um estádio americano, que é o StubHub. E vamos ter dois jogos de... dois modos de jogo. Amistals Offline e vamos poder aí jogar um pouco do modo The Journey, que pra essa versão promete ser, assim, um pouco mais incrementado. E aí vamos ter a data de lançamento do FIFA 18 oficial. É no dia 29 de setembro. 29 de setembro. Anotem aí. E o jogo vai estar disponível pra PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Você aí que tem uma dessas plataformas vai poder jogar aí o FIFA a partir do dia 29 de setembro. O vídeo vai ficando por aqui. Conto com a colaboração de vocês, com a ajuda. Um grande abraço a todos. Valeu.